Jogos Pan-Americanos, para nós atletas, eu sempre vi como uma mini Olimpíada. É muito especial, é diferente, também é de 4 em 4 anos, por isso é tão importante. E eu valorizei demais todas as minhas conquistas em Jogos Pan-Americanos. Eu sou Daniela Zangrando, atleta olímpica de judô. Conquistei 3 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 2 de bronze, Mar del Plata 95, Winnipeg 99, ouro em 2007. E esse é o meu PAN. Escolher o meu PAN é muito difícil, porque foram 3. Os 3 foram muito importantes, marcantes na minha vida. São 3 medalhas que eu guardo com muito carinho, cada um tem uma história. Eu posso dizer que o de Mar del Plata, em 95, como foi o primeiro, foi muito especial. Impossível você esquecer. Primeiro porque foi a primeira vez que eu fui convocada para a seleção brasileira, numa competição tão importante. Ganhei o meu primeiro uniforme do Comitê Olímpico, foi marcante. Cheguei lá, dei de cara com Robson Caetano, Xuxa da Natação, Gustavo Borges, Sebastião Patrinho da Canoagem, aqueles ídolos que eu já via, já acompanhava, já torcia. E eu falei, caramba, eu também sou um deles. Mas isso me deu mais segurança, mais confiança, porque eu tive nos Jogos Pan-Americanos, eu vivi ali com os ídolos que eu tinha. Então aquilo começou a cair a ficha de falar, poxa, você é uma atleta titular da seleção brasileira, você ganhou a seletiva para disputar o campeonato mundial, você tem chance de ganhar uma medalha. Então fez muita diferença. Essa experiência dos Jogos Pan-Americanos, sem dúvida, foi fundamental na conquista da medalha de bronze no Mundial de Judô, em 1995. E claro que depois veio o Winnipeg, em 1999, foi diferente também. Então, o Winnipeg, como eu já tinha disputado os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata bronze, a minha expectativa era melhorar a cor dessa medalha, mudar, né? Eu queria chegar na final. E aí, infelizmente, de novo, no sorteio de Chaves, eu caí com a Drillius na primeira luta cubana. E realmente a diferença de idade ali pesou muito, né? A força física dela, ela era uma mulher formada, já era campeã mundial, já era campeã olímpica. Em Atlanta ela foi a campeã olímpica e eu sentia isso. Na hora que eu segurava no kimono dela, ela era uma parede. Ela era algo assim, imbatível. A Drillius, naquele período, naqueles dois ciclos olímpicos, ela era tipo o Ted Rinet, o francês. Ninguém ganhava dela. Ela era uma parede. Então, foi difícil, foi desafiador. Mas aí eu perdi pra ela de novo na primeira luta e voltei na repescagem e conquistei a medalha de bronze porque eu sabia o quanto era importante uma medalha em jogos pan-americanos. Porque sair de lá sem nada ia ser muito pior. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi esse reconhecimento, né? Desfilei em carro de bombeiro, fomos recebidos na Vila Belmiro. Era um dia de jogo do Santos Futebol Clube. E a cidade era um sábado de sol, a praia lotada, as pessoas aplaudindo a gente na rua. E aí eu falei, caramba, tá vendo? Como é importante? Quanto valeu a pena? Porque se eu perco na primeira luta pra Drillius e falar, não quero mais nada, já perdi outra medalha de bronze, qual o problema? É uma medalha de uns jogos pan-americanos, que eu guardo com muito carinho. E 2007 foi melhor ainda, porque foi em casa, toda a minha família foi me assistir, primos meus que nunca tinham me visto lutar. E ter a minha família naquele dia foi, assim, inesquecível. E o ginásio lotado, a energia incrível. E aí eu me lembro de dias antes, quando a Natália Falavinha conquistou a medalha dela, né? Ela chegou na Vila Pan-Americana e eu falei, e aí Natália, como é que foi? Como é que tava aquela pressão da torcida, né? Porque a gente nunca lutou em casa, não sabia como que era. Ela falou, Dani, foi incrível, foi maravilhoso, só coisa boa. E aí, quando eu entrei na final pra lutar com a Americana, eu tinha perdido pra ela no Pan-Americano de Judô, um mês antes. Tinha estudado, taticamente, me preparei muito bem fisicamente, tecnicamente. Eu entrei pra final, quando eu olhei no olho dela, eu senti ela com o lábio branco, com ela mexida com a torcida, sabe? A torcida tava um caldeirão. Eu falei, não, hoje eu ganho dela. Eu ganhei por um Shido, que era a punição mínima. Logo no início da luta, ela pisou, eu encurralei ela na beira da área. Então, foi uma luta muito técnica e tática. Eu abri aquela vantagem mínima e levei até o final da luta. Consegui dominar a luta o tempo todo. E aí, foi só alegria, né? Quando terminou a luta, eu falei, caramba, ganhei dentro de casa. Tirando o fato de que eu caí no fosso do Maracanã, que foi uma coisa, assim, inusitada. Eu quase poderia ter me machucado sério. Foi muito perigoso, assim, o que aconteceu. Foi, assim, algo inexplicável. Aí, foi até... Eu falei, pelo amor de Deus, porque filmaram. Falei, não me divulgue isso, senão eu não vou conseguir lutar, não vou ter sossego, né? Aí, depois que eu ganhei a medalha de ouro, eu falei, ah, tá bom. Aí, saiu quando eu fui na entrevista no Jô Soares. Vamos ver como é que foi isso. Ai, meu pai. Olha lá, dispara. Vai sair correndo, olha lá. Ei, beleza. Uma hora eu falei, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui no Criança Esperança, eu dei de cara com o Zezé de Camargo, que eu sou fã dele. E aí, ele olhou pra mim, ele falou assim, você não foi aquela menina que caiu no fosso do Maracanã? Eu falei, fui, mas eu ganhei a medalha de ouro. Ele falou, então foi isso. 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 Ele falou, então foi isso.